11h49, o jornal de hoje começa mostrando que os ônibus do transporte coletivo continuam cheios. Olha só, no segundo dia de fechamento das atividades não essenciais na região metropolitana. A repórter Camila Teixeira traz as informações. Michele, segundo dia de fechamento oficial do comércio, a situação é seguinte, faltam ônibus e sobram reclamações dos usuários. Hoje de a gente flagrou muita gente nos terminais e aquela orientação para que os ônibus circulem apenas com os passageiros sentados não está sendo cumprida. A impressão que a gente tem é que o movimento está quase normal devido ao número de pessoas que entram e saem dos terminais. Eu pego três ônibus para chegar aqui e todos lotados, como sempre, não vi nenhuma diferença. Os ônibus vêm lotados todos os dias, não muda nada. Eu acho que eles tinham que olhar para isso, porque a Covid está no ônibus também, só nos comércios. Está do mesmo jeito, mesma lotação, demora a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Vem sentado pelo menos ou vem para? Vem sentado. Tinha muita gente em pé? Tinha, tinha bastante gente em pé. Normalmente esse horário, porque como vem muita gente trabalhar, ele vem bastante cheio. Segundo a Companhia de Transporte Coletivo, não houve redução de ônibus e a frota da Metrobus e concessionárias foi mantida. No terminal da Praça da Bíblia, havia dois fiscais da CMTC pela manhã, mas a situação permanecia a mesma, com falta de distanciamento no transporte público. É, não está fácil, né?